Galera do Veríssimo na Estrada Galera, hoje nós vamos fazer mais uma modificaçãozinha aqui do nosso trailer Na verdade não é modificação, é uma instalaçãozinha de um outro item Que a gente está achando falta aí na estrada Olha aqui ó, os temperinhos aqui ó Olha aí Eles vão ser instalados aqui ó São cinco, olha aí ó Aí como que eu vou fazer? Vou fazer um furo no centro aqui ó Olha aí ó Dá pra ver aí? Olha aí ó Fazer um furinho aqui Colocar um parafusinho Eu ia colocar com dupla face Só que Eu achei melhor que o parafuso Porque ela vai com a vibração Deve cair Aí ó Vai ser colocado aqui ó É o contrário né Aqui ó Vamos ver se vai dar legal hein Já já eu mostro pra vocês aí Galera Eu instalei um ali ó Só que eu coloquei um parafuso só No centro aqui ó Não ficou legal Porque ele ficou rodando Aí já instalei o segundo parafuso lá Aqui ó E Vamos Vou instalar esse aqui Pra vocês verem como que a gente está fazendo aqui Eu vou deixar aqui ó Mais ou menos dois dedos Aí ó E vamos Parafusar esse aqui ó Olha lá Aqui também Está mais ou menos na mesma distância Um dedo Olha aí ó Estão vendo que ele está rodando ó Aí agora vamos colocar esse segundo aqui Pra ir travar ele Olha aí galera Estalaçãozinha finalizada hein Olha aí ó Tudo fixo Beleza hein Tudo prontinho Ficou firme Dois parafusinhos Beleza É isso aí galera Você que não é inscrito no nosso canal Se inscreva aí Pra acompanhar as mudanças Que a gente sempre faz No nosso mini trailer Olha aí ó É isso aí 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 É isso aí